O Rio amanheceu cantando, ouvido a rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Bate-papo com Valdemir Cruz. Eu adoro essa vinheta. Entra a vinheta e fica todo mundo dançando junto. Alegria na sexta-feira. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Adriana. Bom dia, Fafê. A Cintinha lá no telefone. Obrigado. A Cintinha é tipo o Caio. Joga nas onze. Chuta e vai para o gol defender. É, passando o quê, gente? Vai de escanteio e corre para cabecear. Também. Valdemir trazendo um tema hoje, gente, muito legal. Porque é super atual, né? Acho que mais ainda já tinha essa vaidade aí da galera. Mas acho que hoje está mais exacerbada, né, Valdemir? Essa autoaceitação do corpo, que felicidade não é estar no padrão, gente. Esse padrão aí quase, praticamente inalcançável, né? É, essa é a ideia. Esse padrão é utópico. É. Porque não adianta. Eu estava até conversando um pouco mais cedo aqui com uma das nossas funcionárias aqui, falando sobre a dificuldade das pessoas em se aceitar como elas são. E, principalmente, aqui, ela pediu a aceitação do corpo. Eu disse, quase que, não vou dizer 100%, que seria 100%, toda unanimidade é burra, né? Lembra do Nelson Rodrigues. Mas a grande maioria das pessoas está insatisfeita com o corpo. Então, ela quer pintar o cabelo, ela quer fazer... Ela quer ter cabelo, né, Favinha? Quando não tem cabelo, ela quer ter cabelo. Então, ela quer fazer alguma coisa para mudar. Só que ela quer mudar de fora para dentro. É. Então, eu não estou muito bem. Então, eu vou pintar o cabelo. Eu vou mudar o cabelo de cor. Eu vou fazer isso. Eu vou botar uma tatuagem, né? Para ficar bonito. E essa mudança, enquanto ela não vier de dentro... É verdade. Não adianta. Você pode mudar o cabelo, pode mudar a roupa, pode mudar tudo o que você quiser. Mas se você não vier com o seu interior renovado, não vai adiantar. É, vou compartilhar aqui com o pessoal exatamente isso que ele falou. Quando eu era mais nova, né, adolescente e tal, aquelas insatisfações de adolescência, eu tinha mania de mudar o corte de cabelo. Quando eu estava estressada com alguma coisa, ou sei lá, insatisfeita com alguma coisa, eu ia lá e mudava o corte de cabelo. E não conseguia deixar o cabelo crescer nunca, porque eu não dava tempo, né? Você estava sempre insatisfeita com alguma coisa. Não, 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 não dava tempo dele crescer, porque eu já mudava, alguma coisa acontecia, eu ia lá e mudava o corte de cabelo. E, óbvio, com o tempo, maturidade, né, comecei a perceber que, gente, por que eu estou fazendo isso? Não é, o ponto não é esse. Quando eu percebi que era uma coisa de dentro, aí eu, opa, aí parei pra refletir, ver o porquê que eu estava fazendo aquilo, e aí sim. E aí chegou o ponto também de desencanar completamente do cabelo, no meu tipo de coisa, eu nunca tive problema assim com... Meu cabelo é cacheado, nunca tive problema em relação a isso. Mas, assim, o lance era o corte, não era o alisar ou trocar de cor, não. Porque eu também nunca fiz isso. Mas essa coisa, essa insatisfação, né, insatisfação de dentro, né? E o problema todo é que há pessoas que, mesmo com o tempo, mesmo com a idade, elas não conseguem se planificar. Me permitam aqui uma palavra da Joana de Angeles. É, mas você é, né? Ela não consegue se planificar. Ela não consegue estar bem, ela não consegue estar satisfeita. Então, o que que define uma pessoa? Não é o corpo, não é a cor do cabelo, não é o tipo de gordura ou magreza. Em princípio, o que define uma pessoa precisa ser as suas ideias, as suas crenças, os seus valores, os seus pensamentos, a sua religiosidade, ou não religiosidade, se for o caso. Mas são sentimentos. O que nos define são coisas que estão dentro de nós e que são impalpáveis e que não se transformam por eu ser gordo ou por ser magro. É claro que, ao longo do tempo, como você disse aí, com a maturidade, eu vou crescendo e mesmo esses valores, essas ideias, esses sentimentos vão se aprimorando. É verdade. Pela dentro da ordem natural das coisas, né? Às vezes, nem sempre se aprimoram, né? Também tem isso. Mas, para quem é espírita e entende, vê esse lado do espírito, precisamos entender o nível de evolução de cada espírito. Tem muitas pessoas, respeitando, por favor, sem nenhuma crítica a uma delas aqui, mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira empurrando com a barriga, né? A gente dizia empurrando com a barriga, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. E ela não se ordena, não se coordena, não se controla, ela deixa as coisas fluírem livremente. Não tem como. Eu preciso me aprimorar, eu preciso mudar, eu preciso me aceitar. E me lembro aqui um paradoxo do Carl Rogers, que é um psicólogo americano. Ele diz, quando eu me aceito como eu sou, aí eu me transformo. Porque, a partir do momento que eu me ingesso em uma posição, ou me olho só pelo lado externo, eu não vou me transformar nunca. Como eu disse no início, vou pintar cabelo, fazer mudar, emagrecer e engordar. Mas quando eu me aceito como eu sou, eu estou pronto para a mudança. Aí eu começo a mudar. Aí a pessoa consegue aceitar também, eu acho que cria, não sei, né? Eu vou perguntar. Quando a pessoa começa a se aceitar e se respeitar também, ela também projeta isso nos outros, certo? Sim, perfeito. Ela também começa a aceitar a escolha do outro, a respeitar o espaço do outro. É que a gente está vendo tanto isso, né? Essa falta de respeito, vamos dizer assim. E aí eu estava pensando também, você estava falando, gente, a gente que é espírita, é só uma casca, né? Você está preocupado com que ninguém emagrecer. A gente, mais do que outras religiões, a gente sabe que o que importa é o espírito. É justamente esse aprimoramento interno. E não o corpo transitório, né? Digamos assim. Eu às vezes falo para espírito porque a gente está numa emissora que divulga a doutrina espírita. Mas qualquer religião, em princípio, qualquer religião precisa falar do espírito, da alma. E de uma maneira geral, nós priorizamos o corpo em detrimento da alma. Eu costumo brincar, é como se eu tirasse o sapato para proteger, guardasse o sapato, quebrasse o meu pé, mas eu protegei meu sapato. Meu sapato está novo, estou com o dedo quebrado, mas o sapato está novo. Então, guardar das devidas proporções é isso. Eu cuido do corpo e esqueço de cuidar da essência. Que essa essência, querendo ou não, ela vai acabar. Essa essência não, esse corpo, ele vai acabar. Ah, eu vou ter que deixá-lo em algum ponto da minha existência, eu vou ter que deixá-lo. Ou numa forneia, num forno, ou numa cova, sei lá onde, mas vou ter que deixar em algum lugar. E eu fico muito preocupado com isso. Então, o convite aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, é começar a repensar essa ideia. É claro que precisamos pensar em saúde física. Porque o corpo é um instrumento do espírito. Então, o espírito precisa do corpo para trabalhar, para progredir. E quando nós falamos em corpo ideal, não estamos falando em corpo de beleza, em termos de beleza, mas em termos de saúde. Então, peso ideal, não existe peso ideal. Existe peso saudável. O que o médico recomenda, o que as normas de saúde recomendam, como é que está a sua massa corporal, está dentro dos padrões. Ok, se não tiver, busque isso. Aí sim. É a saúde. É a saúde. A gente tem que, na verdade, cuidar desse corpo temporário nosso, mas para a saúde, né? Para a saúde, exatamente. E às vezes é o pior, né? É o que eu pensei agora, gente. E aí tem gente que se mata lá na academia e faz o contrário, né? Se enche de suplementos que prejudicam o fígado, prejudicam o estômago, prejudicam os rins. Tem muitos suplementos que prejudicam os rins. E a pessoa está lá se enchendo, lá toda malhada, mas e aí? É, se matando. É, saúde ruim. Em nome de uma beleza e de uma pseudo beleza. Porque o que é beleza? Também é um outro conceito. Pois é. Que nós precisamos definir para nós. Mas para mim é um, para você é outro. E cada época teve um padrão de beleza, né? Claro, isso também é isso. Antes justamente de ser mais cheinha era mais bonito, anos 50, anos 60. Não era assim magrela e cheia de músculo. É, hoje tem que estar magro, definido. Então, quando eu for fazer uma dieta, eu preciso fazer uma dieta pensando na minha saúde, sendo acompanhado por um profissional de nutrição ou nutrólogo. Um profissional, vou para a academia, preciso de um professor de educação física que me oriente a fazer as coisas certas e sempre pensando na saúde. E sempre lembrando, qualquer transformação que eu queira fazer, tem que ser por dentro. Precisa começar de dentro. De dentro para fora, gente. De dentro para fora, exatamente. E falando em de dentro para fora, temos o programa que cuida da parte de dentro. Da parte de dentro temos. A uma da tarde temos aqui, teremos hoje aqui a Júlia e a Maria Emília. Espero que a Maria Emília consiga chegar. A Júlia descreveria. para falarmos um pouco exatamente desse dentro. Como é que eu posso começar a esse processo de transformação, de aceitação? Como é que eu devo me aceitar? Por incrível que pareça, as coisas aqui acabam sendo meio que coincidentes. Ainda que a menina não saiba o tema que eu vou falar de tarde. Então, a Júlia, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E você pode participar conosco pelo 984-86-7633, deixando a sua questão, deixando a sua pergunta. Não necessariamente sobre isso, mas sobre qualquer dificuldade que você tenha no aspecto emocional. Hoje, a partir de uma da tarde aqui, ouvindo você, com o doutor Valdemir Cruz. A Lígia do Mery escreveu aqui que adorou essa conversa de hoje e disse que vai acompanhar depois também. Ah, que bom. Lígia, obrigada pelo retorno. Um abraço. E aí, a gente conversa mais semana que vem, certo? Se Deus quiser. E até semana que vem, bom programa, uma da tarde. Obrigado. Até lá. E aí, a gente conversa mais tarde.